Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos nós de volta com o programa Contando Casos. Contando Casos é o programa da WebTV Bom Jesus que vai ao ar todas as sextas-feiras. É um programa de bate-papo, a gente conversa a respeito de determinado assunto, a gente informa, a gente estuda, a gente discute, a gente conversa, a gente brinca, mas o programa é sempre um programa sério, trata de assunto sério. E hoje, Contando Casos, está acompanhando a campanha Outubro Rosa, por isso vocês podem ver que eu estou com a camisa rosa para acompanhar a campanha. E para falar sobre Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama, nós trouxemos hoje a Mariana Malheiros. Ela vai falar conosco a respeito desse assunto. Mariana, boa tarde, suas saudações iniciais. Boa tarde, Padre Roque, boa tarde a todos os ouvintes, aos internautas que estão nos ouvindo. Meu nome é Mariana Malheiros, eu estou na coordenação da Atenção Básica do município de Bom Jesus da Lapa, há quase um ano trabalho com a Atenção Básica daqui do município. A Atenção Básica quer dizer o que mesmo? A Atenção Básica são todas essas unidades de saúde da família, dos bairros. A gente em Bom Jesus da Lapa hoje tem 10 unidades na área urbana, localizadas nos bairros São João, Cavalhada, Nova Brasília. Acredito que cada um de vocês conheça uma unidade de saúde da família próxima à casa de vocês no bairro em que vocês moram. E três unidades que são de referência de zona rural, que estão na zona rural de Favelândia, Batalha e no Projeto Formoso. Então você acompanha todas essas unidades? Isso, acompanho essas três unidades de saúde, mais o Centro de Saúde Carmela Dutra, que atende uma área urbana, um Pax Urbano, que é uma equipe de agentes comunitários, e um Pax de zona rural também, que faz cobertura da zona rural, que não é coberta por essas unidades de saúde da família que eu citei. Mariana, você tem formação em farmácia. Como é que você vê essa questão de farmácia e esse trabalho de prevenção? Apesar de ser formada em farmácia, eu tenho também a especialidade como sanitarista, e foi algo que eu me identifiquei muito durante a minha especialização, foi realmente com a saúde pública. Então trabalhar atenção básica, para mim, que já tenho um período de dois anos que trabalho diretamente com isso, é algo que me deixa muito satisfeita, é algo que não se perde as minhas raízes de formação, porque a gente tem essa parte de acompanhamento também durante o período de universitário, e a gente consegue ter sim essa base para poder estar fazendo esse equilíbrio entre a formação e também a parte mesmo de gestão. Porque eu vejo meu trabalho não tanto como técnico, alguém de ponta que faz a atenção básica aos usuários. Eu trabalho mais na parte de gestão mesmo, de controle, de coordenação. Então a gente consegue sim trabalhar bem quanto a isso. Agora, diretamente ao assunto, a questão do outubro rosa. Por que foi dado esse nome outubro rosa? Então, na realidade, o outubro rosa, ele devia ser muito mais que outubro rosa. Poderia ser todos os dias do ano considerado como rosa. Porque o que que traz essa simbologia do rosa para a gente? Traz o tratamento, traz a possibilidade da gente estar agraciando mesmo a demanda e as necessidades da saúde das nossas mulheres. E o outubro ficou característico como outubro rosa por ser um mês que tem essa visibilidade grande para o acompanhamento da saúde da mulher como um todo. A gente às vezes se fecha no câncer de mama, mas quando a gente fala do outubro rosa, a gente fala de saúde da mulher, das necessidades das nossas mulheres. Agora ficou mais acentuada a questão da prevenção ao câncer de mama. Com certeza. Por que? A gente tem uma estimativa alta de câncer de mama entre as mulheres. É a segunda doença que mais mata, só perde mesmo para as doenças cardiovasculares. E a gente tem um grande problema que é a dificuldade da detectação precoce do câncer de mama. Porque se isso acontece, a gente tem uma estimativa muito boa de cura, o tratamento bem mais tranquilo para essas mulheres. Mas a gente tem ainda essa dificuldade. Você disse que o câncer de mama é uma das doenças que mais mata? É sim. É uma das doenças que mais mata ainda hoje. Exatamente pela dificuldade do diagnóstico precoce. E como fazer esse diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce, ele pode ser feito, né? Em primeiro lugar, que é o mais tranquilo de ser feito, pode ser feito dentro do próprio domicílio, a mulher faz em sua própria casa, é através do autoexame, que é a papação das mamas, né? Acredito que a mulher, quando ela passa em uma unidade de saúde, no seu posto de saúde de referência, sempre o seu enfermeiro ou médico que atendê-la vai orientá-la a como fazer essa palpação, tá? Que é o exame de diagnóstico preventivo, tá? E ele deve ser feito todos os meses, tá? O ideal é que se faça geralmente uma semana após menstruação para aquelas mulheres que ainda estão nesse período. Mulheres que já estão no período da menopausa, escolham um dia fixo ao mês e façam o autoexame, porque com essa detectação precoce a gente consegue sim ter um tratamento, né? E consegue sim ter uma cura desse problema. Uma outra forma da gente buscar diagnóstico é através do exame clínico, que ele é feito pelo médico, é feito pelo enfermeiro num centro de saúde, certo? E ainda através da mamografia, né? Que é o exame mais preciso que a gente tem, que é o raio-x das mamas e que já faz a detectação mesmo, tá? Da necessidade do tratamento quando a gente tem aí a possibilidade do câncer de mama. Agora, a prevenção quer dizer, tudo que é descoberto no início fica mais fácil de ser tratado. Exatamente. Por isso que a gente procura sempre trabalhar com prevenção e promoção de saúde, né? Principalmente na atenção básica. Então é o WebTV com o programa Contando Casos e no assunto de hoje nós temos a presença de Mariana, que está aqui conosco falando a respeito da prevenção do câncer de mama. Já que nós estamos ao longo deste mês com a campanha Outubro Rosa. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa ao vivo Contando Casos. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade. Menarca precoce ou idade da primeira menstruação. Menopausa tardia. Nunca ter engravidado. Ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos. Histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas, independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do dia rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos. Mas, se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano. O dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos. O programa Contando Casos, o programa da UFTV Bom Jesus, que está no ar todas as sextas-feiras, às 16 horas. E cada semana nós temos um assunto a ser discutido, tratado, estudado, desenvolvido. Temos também um convidado para conversar conosco. E hoje nós temos Mariana aqui, responsável pela diretoria de atenção básica de Bom Jesus da Lapa. Mariana, uma coisa interessante que eu li no artigo é que também em homem pode haver câncer de mama? Isso, pode sim. É uma curiosidade que há pouco tempo é que se começou mesmo a se divulgar. A maioria dos homens desconheciam essa possibilidade. Mas essa alteração anormal que acontece nas células, podendo formar nódulos. E esses nódulos se tornarem, talvez, cancerígenos, pode acontecer também nas glândulas mamárias masculinas. Agora é uma rara de idade. É, é bem mais raro que no caso das mulheres. Mas pode acontecer. Mas, assim, para a questão do câncer, tem indício em relação à prevenção, à questão de alimentação, de obesidade? Hoje em dia a gente sabe que o estilo de vida saudável, a gente tentar manter dentro da nossa rotina cotidiana, hábitos que possam favorecer, um hábito saudável de vida, favorece tanto para a promoção de saúde e prevenção de doenças, como até mesmo no momento do tratamento. Favorece também o desenvolver da cura, quando a gente já está com a patologia diagnosticada. Então, aquela pessoa que tem um hábito de vida saudável, que pratica atividade física, que tem uma alimentação saudável, né? E que trabalha no seu dia a dia com essas questões que possam aflingi-los de forma um pouco mais controlada, não deixa muito estresse tomar conta da sua rotina, ela vai ter, sim, com certeza, uma possibilidade maior de promoção de saúde. Olha, gente, está vendo? E prevenção de doença. A mudança de hábito deve acontecer também, né? Para que a prevenção possa ser acompanhada também de mudança de hábito. Agora, voltando aqui diretamente para Bom Jesus da Lapa, como é que está essa questão do acompanhamento, da prevenção, do câncer de mama, aqui em Bom Jesus da Lapa? Então, o fluxo de Bom Jesus da Lapa, ele acontece, né? Primeiro, dentro da atenção básica, que é o meu loco de trabalho mesmo. Como que acontece? Normalmente, a gente tem uma rotina de acompanhamento dentro das unidades de saúde da família, onde essas unidades têm na sua rotina de atendimento, tá? A possibilidade das pessoas, das mulheres, como dos homens também, estarem agendando suas consultas, tá? Estarem marcando as suas consultas e estarem procurando esse acompanhamento dentro dessas unidades. E lá, a gente faz, assim, todo o tratamento e toda a orientação, tá? Para a prevenção, né? Caso a gente tenha o diagnóstico durante um exame clínico dentro de uma unidade dessa de saúde da família, essa pessoa, ela vai ser encaminhada para um médico especialista, né? Um ginecologista, né? Que tenha a necessidade de ser feita essa consulta com o especialista mesmo da área, tá? E a partir daí, caso seja diagnosticado realmente um câncer maligno ali, a necessidade de um tratamento, né? De um carcinoma mesmo, essa pessoa, ela é encaminhada para uma região macro, porque, infelizmente, o município de Buenos Aires da Lapa ainda não trabalha, tá? Com esse tratamento. Mas a gente tem o encaminhamento e tem também a possibilidade da secretaria estar trabalhando com toda a regulação, né? Desse paciente. Em Salvador, Barreiras, né? Nos nossos municípios macro, de referência para o município. Então, essas pessoas são encaminhadas para outras unidades. Isso, para outras unidades, né? Fora aqui do município de Buenos Aires da Lapa, para fazer esse tratamento. Quando acontece ser um tratamento que necessite de uma radiologia, né? Talvez de uma quimioterapia. E, para trabalhar a questão da prevenção, vocês estão divulgando algum material, utilizando alguma coisa? Sim. O que é que você está fazendo? A atenção básica que trabalha muito, né? Que tem dentro do seu afazer, está levando a promoção da saúde e a prevenção de doenças para a população da sua área de abrangência. Descentralizou de forma que cada unidade de saúde da família fizesse uma semana contemplando o Outubro Rosa em suas unidades. Algumas fizeram caminhadas pelo bairro, outras abriram uma agenda, tá? Na semana especial para aquelas mulheres. A maioria utilizaram-se de vídeos e palestras educativas dentro daquela comunidade, tá? Para chamar a atenção mesmo para a prevenção. Aquele lacinho cor de rosa, ele significa o quê? Exatamente a simbologia da saúde da mulher, da necessidade do cuidado e da prevenção do câncer de mama. Você trouxe o material aqui, né? A gente pode mostrar para ver o que é, né? Esse material, ele foi distribuído dentro das unidades. É um folder, não está dobradinho, né? Mas que traz todas as orientações. O que é, como que a gente faz para tratar. Quem tem a possibilidade de ter o câncer de mama, né? Como fazer o autoexame. No caso desse aqui, ele coloca para a gente. Tudo certinho. E como trabalhar a prevenção, que é o que realmente é importante. A questão do autoexame, ele é seguro? Olha, como eu já disse, o autoexame, ele não é um exame de diagnóstico. Ele é um exame de prevenção. Pois se a mulher utiliza-se da rotina mensal de estar fazendo aquele exame, ela consegue ter uma noção, consegue ter uma maior tranquilidade de quando ela detectar que está com câncer de mama. Porque se ela faz o autoexame, se ela se toca mensalmente, ela vai conhecer quando aquela mudança ocorreu no seu corpo. Aquele nódulo, né? Aquela mudança, talvez, na parte até mesmo fisiológica e estética da mama. Mas isso não quer dizer que toda alteração já seja um câncer? Não, não. Isso, na maioria das vezes, as alterações são nódulos, né? Normais, comuns. Que existe também um tratamento. Às vezes precisa-se fazer uma retirada. Através da medicação a gente consegue resolver. Mas em alguns casos pode desenvolver uma alteração celular que chegue a ser um carcinoma. Sim, e eu queria lembrar, até para não assustar o pessoal que está participando conosco, o câncer tem cura, né? Com certeza. Tem cura sim, gente. E quanto antes for diagnosticado, a chance de cura ainda é maior. É algo tão fácil da gente prevenir. Só depende mesmo do autocuidado. Mesmo considerando que é uma das doenças que mais mata, né? Como você mesmo afirmou, o câncer de mama tem cura. Então, todo cuidado é pouco no sentido de começar a prevenção, né? Porque a prevenção, ela ajuda no combate da doença já no seu início. Então, praticamente, cada pessoa seria o seu primeiro médico, né? Seu primeiro médico. É sim. Seria, na realidade, o cuidado que nós temos que ter. A gente tem que ser corresponsável pelo nosso cuidado. Algumas pessoas procuram apenas fazer um exame físico, fazer um diagnóstico de si mesmo, do seu corpo, da sua fisiologia. Quando vai ao médico, quando passa por uma consulta, né? Isso a gente tem que aprender a fazer diariamente conosco mesmo. Verificar se tem algo de errado, né? No nosso corpo tem que ser uma rotina, tá? Entre mulheres e homens. Agora, como é feita essa questão da informação nas classes sociais? Já que algumas têm mais acesso à informação, outras menos acesso. Como é feito isso? A divulgação, ela é feita realmente de maneira acessível a todos, né? A gente, pelo menos a Secretaria de Saúde de Bom Jesus da Lapa, tem a intenção de levar essa informação a todos, através de programas de rádio, através desses panfletos informativos, tá? E principalmente através da estratégia de saúde da família. Pois a gente tem em Lapa uma cobertura muito boa da região carente, tá? De acordo com a estratégia de saúde da família, a gente tem uma cobertura de unidade de saúde no Vila Maia, né? Que a gente sabe que tem uma população que precisa. A gente tem uma cobertura boa na Cavalhada, Nova Brasília. E lá só depende, né? A maioria das vezes do próprio usuário procurar a unidade de saúde. Porque com certeza lá os profissionais vão estar de braços abertos para poder dar toda a informação. E esse trabalho vocês fazem em parceria com os agentes comunitários de saúde? Com certeza. Trabalham dentro da equipe e fazem sim a divulgação em área, tá? De todo o trabalho que é feito dentro das unidades. E quem levam também as informações, nos ajudam a falar sobre prevenção, sobre hábitos saudáveis. Eles fazem isso sim no seu dia a dia, na sua rotina de casa em casa. Então nós estamos aqui com o programa Contando Casos. O programa Contando Casos da Web TV Bom Jesus. E a gente pede que vocês acessem a nossa página. É www.tvbomjesus.com Esse é o endereço para que vocês possam assistir depois o programa que está sendo ao vivo. Como também os outros programas que já foram vinculados. Nós queremos mandar um abraço para a Ana Lídia, do Rio Grande do Norte. Opa! Obrigado, Ana Lídia. Você está aí ligada conosco. O que é que você tem para dizer para a Ana Lídia, Mariana? Um grande abraço também para a Ana Lídia, né? Que está tão longe e que faz parte aqui do nosso mundinho de Bom Jesus da Lapa, ouvindo o programa, tá? A gente agradece mesmo essa atenção que você está dando para os ouvintes aqui. Pois é, Ana Lídia. E você aí, ó, aproveita também essas orientações que nós estamos passando aqui no programa, para tanto para você como para as suas amigas e vai espalhando por aí. Aproveita e veja no site lá do Santuário que tem justamente as 13 indicações de prevenção, ou melhor, né? Tire 13 dúvidas sobre o câncer de mama, né? Isso é lá no site. Aproveita e espalhe isso também. Compartilhe com suas amigas e suas companheiras. E, Mariana, fala para nós a respeito do trabalho, além desse trabalho que vocês fazem em Bom Jesus da Lapa. Vocês têm percebido a questão de resultado? Como é o resultado desse trabalho? Com certeza a gente tem uma estimativa boa, né? Os casos de câncer de mama aqui no nosso município são consideráveis, né? É uma porcentagem considerável. Mas que a gente percebe com o passar dos anos, principalmente com a ampliação da estratégia de saúde da família, com o aumento de cobertura, tá? Da estratégia de saúde da família aqui no nosso município. A gente consegue perceber que o trabalho de prevenção e promoção de saúde está tendo uma amplitude boa. A gente está tendo um bom resultado, né? E a gente vem caindo realmente com essas taxas, graças a Deus. É isso que é interessante. Você falou uma coisa interessante também, que é a questão da... Quando se trata da questão do câncer de mama em homens, né? Me chamou a atenção que a obesidade pode ser, né? Um dos fatores. Por isso que eu quero lembrar para a Márcia, Márcia, está aí no ar, tá? Quero lembrar para a Márcia, Márcia, olha, você precisa fazer o regime, viu rapaz, né? Tem o Sando, tem o Roberto, tem o Elton, que pode ajudar na questão do regime, né? Então vocês precisam fazer o regime, você precisa fazer o regime, né? Para não adquirir o câncer de mama, viu? Você que está ligado conosco, essas orientações também servem para você, tá bem? É, programa Contando Casos, hoje, conversando sobre a campanha Outubro Rosa, que acontece todos os anos no mês de outubro, é uma campanha de prevenção à saúde da mulher. Mas além do Outubro Rosa, tem também o Novembro Azul. Qual é a ligação entre o Novembro Azul e o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa, como eu falei, a gente faz esse momento importante aí para trabalhar a saúde da mulher, tá? Dentro do mês de outubro, e no mês de novembro a gente vai dar um foco, né? Vai trabalhar com carinho especial para os homens, tá? Por isso vai ser a campanha do Novembro Azul. Agora eu fiquei surpreendido com a questão entre câncer de mama nos homens, porque normalmente o nosso conceito é de mulher câncer de mama e homem câncer de próstata, né? Praticamente, isso é mais divulgado por aí, né? E a estimativa é maior realmente em câncer de próstata do que em câncer de mama. Como eu disse, são casos ainda, né? Poucos os casos evidenciados. Mas é bom levar o conhecimento da população que isso pode acontecer. Então é bom também a gente levar para os homens a necessidade de eles estarem fazendo a sua prevenção. Agora, já que a gente está falando de... Não vamos ser outro programa sobre a questão da prevenção do câncer nesses dias previsto, Já que a gente está falando sobre a questão do câncer, né? Qual seria os sintomas mais comuns do câncer de mama? E depois eu quero que você fale um pouquinho a respeito da prevenção masculina em relação ao câncer. Certo. Os sintomas mais comuns. Na verdade, no início, a gente não tem sintomas. A doença, ela aparece muito como silenciosa. Por isso, há necessidade do autoexame, do se autoconhecer, do visualizar o corpo, visualizar as mamas, né? Para poder perceber alguma alteração, tá? Quando aparece esse nódulo nas mamas, na maioria das vezes, durante a palpação, a mulher consegue perceber, tá? Caso ele não esteja tão interno, consegue perceber essa nodulação, certo? E caso seja algo que venha a manifestar externamente, ela vai perceber ali uma mancha estranha, uma deformação no tamanho do seio. Vai perceber também, às vezes, pode vir ali e aparecer um ferimento, né? Algo que forme também uma escoriação naquela área. E os sintomas mesmo, né? Como quando a gente coloca febre, dores e tal, isso já acontece normalmente quando a doença já está instalada. Quando acontece o diagnóstico da doença, alguns casos em que a mulher precisa extrair o seio, isso já é uma fase? Isso, já é uma fase um pouco mais avançada, onde a gente já teve o diagnóstico confirmado, tá? E aí só uma avaliação de um especialista mesmo pra dizer qual é o tratamento adequado pra aquela mulher. Essa é uma possibilidade de tratamento, né? Mas existem outras. Agora, essa da extração não é um extremo? Na maioria das vezes, sim. Já é realmente o caso da necessidade de se fazer a retirada da mama. Já é um caso realmente de difícil conversão por outros métodos. Porque além da questão da doença, tem também o drama psicológico da perda, né? De um dos membros do corpo. Com certeza. A mulher realmente vai sentir, né? Já que a mama é colocada como uma parte mesmo, né? Do corpo da mulher que traz até a questão da simbologia sexual daquela mulher. Então, fazendo-se a retirada da mama, a mulher acaba realmente psicologicamente sendo abalada, né? Tem aí seu psicológico alterado. Nós estamos já chegando praticamente ao final do programa, mas eu queria falar a respeito da prevenção masculina, né? Porque tem muitos internautas que estão ligados conosco, né? Participam conosco. E eu achei interessante essa questão que o homem pode pegar também câncer de mama, né? Mas como você tem a campanha do Novembro Azul, qual seria também o cuidado, a prevenção que os homens devem fazer para evitar o câncer? Isso. Ter esse cuidado também de fazer o exame clínico, né? Deixar que seja feita a palpação também da região amária durante o período em que ele for fazer o exame clínico, tá? Então, essa é uma necessidade e que deve acontecer para os homens também durante o momento em que ele passar por suas consultas médicas, tá certo? De ele estar verificando isso. E ter também o cuidado de se auto-observar, né? De ir ao espelho, de fazer uma análise, de ver se tem alguma diferença nas mamas. Isso é importante. Quando se trata da doença, seja ela qual for, tanto o homem quanto a mulher deve se prevenir, né? E essa prevenção, ela é necessária para o tratamento inicial, né? Para o combate da própria doença. Mas voltando aqui para Bom Jesus da Lapa, onde você faz o seu trabalho, né? Fala aqui para nós, esse trabalho realizado aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, ele é compreendido pela população, é acolhido, né? A população consegue acompanhar e responder positivamente a essa demanda? É sim, graças a Deus a gente tem um fluxo muito bom, tá? Dentro da estratégia de saúde da família. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. A gente fala de estar levando uma palestra educativa, às vezes a nossa comunidade tem dificuldade de estar aí na sua unidade de saúde. Por conta dos horários, né? A maioria trabalha naqueles horários ali, mas o nosso fluxo, ele é consideravelmente bom. E a gente tem sim um laço, forma sim um vínculo muito bom com a comunidade. E essa comunidade consegue ter acesso, tá? E ter também a resolutividade da maioria das suas necessidades dentro das suas unidades de saúde. E você, pessoalmente, como profissional, como se sente fazendo esse trabalho? É gratificante, né? É algo realmente que é um dom aí de alguns profissionais que tem amor mesmo ao seu trabalho, tá? Que leva em consideração as necessidades da sua população, que na maioria das vezes é carente. Então a gente que quando vê e vê que esse trabalho dá certo e vê que a gente tem resolutividade, tá? E principalmente quando a gente vê que aquela pessoa que recebeu essa graça era alguém que precisava, a gente fica muito satisfeito. Graças a Deus. Então o programa Contando Casos está chegando ao final. E nós queremos lembrar os nossos internautas que você acesse a nossa página www.tvbomjesus.com Lá você também vai encontrar o material disponível para a sua formação e para a informação. E quero lembrar que o programa de hoje, a partir de amanhã, estará no ar no site da TV Bom Jesus. Mariana, as suas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença por ter acolhido o nosso convite, né? De estar aqui conosco hoje. Eu sei que você, pelo trabalho que exerce, pela função que ocupa, estava hoje muito ocupada, né? Teve que sair da reunião para nos atender. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade, as suas informações passadas aqui para nós, para os nossos internautas, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade desse espaço para a gente estar falando um pouco do nosso trabalho, né? Somos nós, temos que agradecer mesmo essa oportunidade. E colocar a importância de trabalhos como o de vocês que são feitos aqui, desses espaços, onde a gente pode levar essa informação tão grandiosa e tão necessária para a vida de cada um dos nossos ouvintes aí. Pois realmente vocês tratam de temas, né? Que levam mesmo a tratar da necessidade de saúde da nossa população. Isso. E é interessante a gente perceber que nós fomos do Rio Grande do Norte, até pelo menos São Paulo, em Campinas com Márcio, né? Então os extremos, né? Que nós percorremos com essas informações. Nós agradecemos também a vocês que participaram conosco nessa tarde do programa Contando Casa. Quero lembrar que terça-feira nós estaremos de volta no programa. E o programa de terça-feira nós vamos tratar de um assunto que diz mais respeito à juventude, mas de modo muito trágico. Nós vamos tratar das mortes no trânsito. De muito particular, os acidentes de motociclistas que acontecem aqui na cidade de Moisés da Lapa, como em várias cidades do país. Muitos jovens estão morrendo antes do tempo, antes da hora, né? E isso não pode ficar desse jeito, dessa forma. Vamos tomar consciência também. Então a vocês, nosso muito obrigado. Terça-feira nós estaremos de volta. Até amanhã, olhando o vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti